E aí galerinha, belezinha? Boa galerinha, é isso mesmo que tá acontecendo, nosso castelo tá pegando fogo após 3 ou 4 dias de conta, jogando bem devagarzinho que eu tava jogando, jogando apenas como fazendo tutorial, não tava jogando sem gravar e aconteceu o primeiro ataque ao nosso castelo. Nosso castelo já está no level 6, eu queria mostrar pra vocês o teletransporte de iniciante, que não sei se vocês se lembram, a Novia, que é aquela heroína que veio ao nosso castelo, ela nos deu um pacote. E nesse pacote vieram alguns itens, que é os itens de iniciante, eu deveria ter mostrado isso antes, mas acabou passando despercebido. Eu vou mostrar agora, aqui tá o cara que nos atacou, ele não levou nada, que eu usei uma estratégia rápida pra ele não matar nossas tropas, que já temos poucas tropas, né? E nesse início, qualquer unidade de tropa é importante, aqui tá ele. Fox deve ser, é um polonês pela bandeira, se eu não estou enganado, essa é uma bandeira da Polônia, se eu estiver enganado, por favor, corrijam-me. Aliança é russa? Eu acho que é, galera, parece. Se não for, pode me corrigir aí que não tem problema, eu sei que essa aqui é a bandeira da Rússia. E ele veio aqui, me atacou, eu usei uma estratégia rápida pra tirar as tropas, o que que eu fiz? Tirei as tropas, poucas tropas, temos pouquíssimas tropas, temos 2k, quase 3k de soldados, que são esses que o sistema está nos dando, e mais mesmo assim eu não queria perdê-los. O que que eu fiz? Eu tirei as tropas, e como eu tinha poucos recursos, e nesse início também os recursos são muito importantes, eu utilizei todos os recursos e deixei apenas os recursos, os recursos protegidos. A última vez que eu gravei o vídeo, o nosso castelo estava level 4, então eu upei 2 levels, rapidamente, porque não tinha como sair, não tinha como... não tinha como fugir. Vamos aqui, quando nós somos atacados, eu não tinha como fugir, então eu gastei tudo que eu tinha de recurso pra não ser roubado, né? Porque eu ia precisar depois, ele ia roubar o meu recurso, e eu ia precisar depois e ficar faltando. Aqui, o que que se faz quando se é atacado? Se defende, né? Mas como não tinha tropa, não tinha como me defender. Aqui, eu já comentei no último vídeo, sobre a torre de vigia. O que que é a torre de vigia? A torre de vigia nos dá informações militares. Aqui, ela tá nos dando a informação do que a torre tá vendo. Tem a torre piscando aqui em cima do livrinho, em cima desse prédio, pegando fogo. Ela consegue ver os detalhes do que das tropas que estão vindo, a quantidade de tropa, level do inimigo, tudo isso, ela nos transmite. Agora, a nossa torre tá apenas level 1. Eu não upei nada dela. Tem que upar, muito importante ter uma torre bem evoluída. Aqui, tá dizendo algumas coisas sobre ela, melhorando a torre de vigia. Pode-se conseguir relatório detalhado dos relatórios, espiar e estado do inimigo. A torre de vigia fornece informações sobre os inimigos. Melhor é a torre de vigia para relatórios mais detalhados. Isso aí. Ela dá relatórios sobre quem tá te atacando e sobre quem você espiona. E quanto maior o nível da torre de vigia, mais detalhes você tem a respeito das tropas. Beleza. Eu fui atacado. Aqui, o meu castelo tá pegando fogo, né? Conforme ele vai pegando fogo, diminui a defesa da minha cidade. Vamos ver se eu consigo vir aqui, consigo. Porque a minha muralha tá construindo. Aqui tá a defesa da cidade. Eu expliquei, eu acho, no primeiro e segundo vídeo. Conforme a gente vai sendo atacado, a defesa vai diminuindo. Tá 8k, 386. Tirou pouca coisa. Tirou... Tirou 14 pontos, vamos dizer assim, de defesa da cidade. O que eu posso fazer pra apagar o fogo? Eu posso usar o extintor. O extintor custa 50 ouros. Eu não vou usar agora porque não tem necessidade. Não vai... O meu castelo não vai teletransportar um ataque de... Um castelo level 11. Tirou bem poucos pontos. E ele vai apagar o fogo em 25 minutos. Tá dizendo aqui, ó. O fogo será extinguido depois de 25 minutos. E eu posso restaurar a minha... Meus pontos de defesa da cidade. Aqui, ó. Aumenta a defesa da cidade. 80 pontos. Irá perder uma defesa da cidade a cada 18 segundos do castelo pegando fogo. Ó, vamos lá. Beleza. Completei. Fechou. Meu castelo já... Já... Já tá com toda a sua defesa revigorada. Agora esperar de... Esperar... Apagar o fogo. 25 minutos. Ele já... Apaga o fogo. Por que eu não vou apagar o fogo agora? Porque eu não quero gastar 50 ouros. Já não tem nada. Eu tenho apenas 180k de ouro. Eu tinha mais. Mas eu acho que na empolgação eu acabei... Ah, na verdade eu contratei um construtor. Foi isso mesmo que eu fiz. Eu contratei um construtor. Aqui do lado esquerdo, o segundo de baixo, é o construtor. Esse que está em amarelo é o construtor que eu contratei. Por que eu contratei esse construtor? Pra adiantar também a construção e gastar os meus recursos. Prefiro gastar ouro do que perder o recurso. Que é muito difícil colher com tropas baixas. Então eu usei essa estratégia pra que não fosse... Que eu não fosse atacado. Que eu não fosse, na verdade, eu fui atacado. Que eu não perdesse os poucos recursos que eu tenho. Aqui ele está construindo. E daqui 15 minutos, na verdade 4 minutos, como eu estou com o VIP 1. E tudo abaixo de 10 minutos é grátis. Eu vou... Opa, apertei na ajuda aqui. Vamos voltar. Eu vou mostrar pra vocês o pacote que eu falei. O que que ganha? O pacote eu ganhei. O construtor de 8 horas. Eu poderia ter usado esse, mas na hora eu não atinei. Não pensei direito. Fui na pressa e gastei o meu... O meu ouro. Mas não tem problema. O ouro a gente recupera. Ganha esse construtor. Aqui são vários itens, né? Aqui... Primeira, segunda, terceiro botão. Itens. É a nossa bag onde ficam todos os nossos itens. Eu não tenho quase nada. Castelo Novo, pouco tempo jogando. Então, poucas coisas. Esse aqui é o construtor que ganha no pacote. Ganha o construtor. Ganha um teletransporte de iniciante. Que permite que você vá para outros reinos. Porém, pode ser usado só em castelos. Que tem três dias de uso. Três dias de castelo pronto. Três dias de conta aberta. E o nosso castelo já passou uns quatro dias. E apenas castelo até level 6. O nosso castelo já é level 6. Então, não conseguimos mais teletransportar. Eu estava dando uma analisada nesse nosso reino. É um reino que já tem alguns castelos fortes. Já tem castelo com dois milhões de poder. Mas mesmo assim a gente vai conseguir crescer. Depois a gente vai buscar uma aliança brasileira. Vamos crescer bastante. Então, galera. É isso. Eu vou mandar minhas tropas voltar para casa. Eu acho que eu devo ter ganhado teletransporte. Teletransporte não é um escudo. Não ganhei nada. Normalmente, quando você é atacado a primeira vez. Você ganha um escudo. Não ganhei. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha servido. Para vocês. Aprender alguma estratégia diferente. No momento de ataque. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Não deixe de se inscrever no vídeo. Fique com Deus. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.